Só para a sala da N.E., mano Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Só para a sala da N.E., mano Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Olha, acertei meu lábio Ficou até a vontade de te ensinar Desindica a mente, o quê? Solta a voz, Carpina Só para a sala da N.E., mano Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro A gente faz amor Não dá pra tocar no paredão Só quem tá bebendo aqui em Carpina Levanta o copo pra cima Quem tá bebendo hoje Levanta o litro, levanta o copo Quem tá bebendo, quem tá bebendo Quem quer tomar um aí, levanta a mão Vocês bebem, vocês bebem Vocês bebem, tu bebe Moço Tu bebe Tá sério Tu bebe Abra a boca Abra a boca Tá longe, tá longe Tá? Que tomo aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto